Mas a discussão sobre a reforma da Previdência ganha um novo capítulo. Hoje o presidente Michel Temer anunciou mais mudanças na proposta. Dias atrás ele transferiu para os estados a situação dos servidores públicos, estaduais e municipais, saindo da reforma da Previdência que está sendo discutida lá. E de remendo em remendo, de repente, não vai acontecer nada, é só o que falta. Até porque, pelo visto, não serão as últimas mudanças não. A pergunta que especialistas fazem é se o Brasil precisa mesmo de uma reforma na Previdência. Segundo a Constituição de 88, a aposentadoria é paga com base em três arrecadações, que formam a Seguridade Social. Uma é a contribuição do empregado, a outra do empregador e a terceira é a soma de vários impostos pagos pela população. Para esse economista do Diese, o governo federal não conta com esses impostos quando diz que a Previdência está quebrada. Todo ano sobra dinheiro. É por isso que existe a DRU, a Desvinculação das Receitas da União, que permite que o presidente realoque os fundos da Seguridade Social. Então, na verdade, essa proposta é uma proposta feita pelos bancos, que visa abrir espaço no setor privado para vender planos privados de Previdência. A proposta da reforma vem sofrendo mudanças quase todos os dias. Servidores estaduais e municipais foram retirados do projeto. Depois, os agricultores. Agora, o presidente Michel Temer disse que os estados e municípios podem fazer suas reformas num prazo de seis meses. Depois disso, quem não fizer acaba automaticamente aderindo à reforma do governo federal. Mas ainda existem dúvidas. A direção do Instituto de Previdência de Santa Catarina afirma que os números do governo federal provam que a Previdência está quebrada e que é preciso fazer uma reforma. O Estado já fez a sua. Algumas alterações que minimizam o déficit previdenciário, como, por exemplo, o percentual de contribuição, que era 11% e foi para 12, 13 e 14 o ano que vem, sendo que o Estado contribui com o dobro. Já o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos discorda e afirma que a Seguridade Social é superavitária e que a reforma deveria ser feita de outra maneira. O dinheiro que falta, ele deveria vir das empresas que são devedoras. O próprio relator da matéria no Congresso Nacional tem uma empresa na lista de devedores da Previdência. Então, por aí só, a gente já desconfia dessa conta. Esse congresso é uma maravilha. O relator da reforma da Previdência faz parte de uma empresa que está devendo para a Previdência. Dá-lhe, Brasil! Música Música